Anúncios que os próximos meses devem ser influenciados pelo fenômeno EUNINHO já se sabe após o anúncio do início um episódio. Mas na comunidade meteorológica não há consenso sobre a intensidade do fenômeno neste segundo semestre de 2023-início 2024. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos meteorologistas para prever as condições oceano-pacífico é o levantamento do International Research, Instituto da Escola Clima da Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, Estados Unidos. Mensalmente o IRI publica um gráfico e uma tabela com as anomalias da temperatura da superfície do mar previstas para a região do Ninho 3.4 que corresponde ao Pacífico Centro-Leste na região equatorial. São duas dezenas de modelos climáticos, divididos em dinâmicos e estatísticos. Portanto há uma grande diferença entre aqueles que os modelos dinâmicos e as estatísticas indicam para o Pacífico nos próximos meses. E o Ninho? Vejamos o caso do último trimestre deste ano, que corresponde ao período de outubro a dezembro. A média dos modelos climáticos dinâmicos indica uma anomalia da temperatura da água do mar de 1,67 graus Celsius, logo o Ninho forte. Os modelos estatísticos médios apontam 0,44 graus Celsius, uma neutralidade quente sem o Ninho. Vários meteorologistas apontam que existem dois modelos de menor taxa que derrubam essa média dos modelos estatísticos e que, portanto, a dinâmica estaria mais próxima da realidade. O modelo estatístico BCCRZDM da China e o IAP da Rússia projetam mais frio que a média. Sinaliza a anomalia de Laninha. O climatologista Gavin Schmidt, diretor do Godard For Space Studies da NASA, também é cauteloso sobre a possibilidade de um EUNINHO intenso ou um Super EUNINHO ainda este ano. A sabedoria convencional presta atenção nas previsões do IRI, mas as previsões dinâmicas projetam um EUNINHO muito forte enquanto os modelos estatísticos são muito menos otimistas. A previsão de consenso divide a diferença para mais ou para menos, mas a diferença é bastante grande e observa. Ele propõe outro método de analogia histórica, usando simulações de modelos climáticos existentes. A ideia é examinar centenas anos de simulações e escolher os anos que mais se parecem com os hoje e prever usando a média do que aconteceu, explica. Basicamente, acordo com o Summit, EUNINHO com anomalia em torno 1,0 grau Celsius ainda este ano, no limite fraco a moderado. Portanto, sem evento, EUNINHO muito forte ou super forte. A corrente oposta acredita em um EUNINHO maior intensidade, sustenta dados atuais e não previstos. Indicam o aquecimento em curso está entre maiores observados entre oito eventos mais fortes desde 1950. Sinalizando a probabilidade de evento maior intensidade na linha com o indicam modelos dinâmicos. É o que, por exemplo, defende Tyler Stanfield, do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. Estamos confortavelmente posicionados nos oito principais eventos do EUNINHO desde 1950. Por isso a confiança é maior que um evento mais forte está se desenvolvendo, diz Stanfield.